Descubra o segredo vibracional da música quântica. Ela está viva, pulsante e pronta para alinhar suas frequências com os desejos mais profundos do seu coração. Permita-se ser envolvido por ondas sonoras que transformam sonhos em realidade. Coloque os fones, feche os olhos e sinta a vibração elevar seu ser. Não pare até sentir o universo conspirar a seu favor. Está na hora de manifestar seus desejos. Ouça e deixe a magia acontecer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.